Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem galera? Pessoal quem fala aqui é Paulo Pedreiro E hoje eu quero apresentar pra vocês aí o início de uma reforma, de mais uma reforma na verdade Aqui em minha cidade E confesso que eu estou assim um pouco ansioso Na verdade não é porque eu vou iniciar o serviço, mas porque a gente faz isso todo dia A gente já tem uma certa experiência aí na área São durante 27 anos que a gente procura sempre buscar o melhor E graças a Deus é como eu sempre falo, eu obtenho sempre o êxito em cada trabalho que eu inicio Isso porque começamos de uma forma correta Desde a elaboração do projeto, do orçamento Tudo aquilo que é pra dar início a uma obra, seja ela grande, média ou de pequeno corte, não importa Então tudo que você for fazer, já temos aí um cronograma, tem uma organização Pra iniciar tudo de uma maneira correta e finalizar os trabalhos Deixando aí um trabalho harmonioso, bem feito E atingindo sempre as expectativas do nosso cliente aí Esse é o objetivo de Paulo Pedreiro Que sempre está atuando Pra melhorar cada vez mais E aprimorar os nossos conhecimentos Pessoal, é o seguinte Quando eu mencionei que eu estava ansioso Pra iniciar esse serviço Na verdade é porque Porque nesse serviço eu vou trabalhar com a metade dos materiais Como posso dizer pra você Materiais retirados da natureza Digamos assim Vou apresentar pra vocês aqui o que vai ser feito Nessa obra Aqui é um apartamento De aproximadamente 70 metros quadrados 75 metros quadrados E aqui como vocês estão vendo aí O apartamento é entregue dessa forma Aqui é uma área de cozinha Aqui tem esse balcão Tem aqui essa pia Essa pia vai ser retirada E vai ser aproveitada o que? Aproveitada essas cubas Pra colocar em outra pedra, granito Aqui nessa parede pessoal Vai ser feito o assentamento Desse material aqui Vou mostrar pra vocês Inclusive É uma cerâmica artesanal Ok? Ó Vou explicar pra vocês aí também No decorrer da obra Como que vai ser feito O assentamento desse material aqui É um material que ele vem Por natureza e fabricação Ele vem todo irregular E não vai refute E esse material vai ser assentado Nessa parede aqui Eu vou estudar a possibilidade pessoal De retirar esse porcelanato Como vocês estão vendo aí Tá? Eu vou ver se há necessidade ou não Caso seja necessário Ok? No decorrer da obra aí Eu vou explicar pra vocês Por que foi necessário retirar aí Esse porcelanato Sabendo que Nós temos aí hoje Materiais de alta aderência Como argamassa Piso sobre piso Ok? Então aquele material vai ser assentado Nessa parede Aqui como eu falei Essa pia Ela vai ser retirada Eu vou aproveitar essa cuba Tá? Segundo a manda do cliente Pra colocar em outra pia Aqui no chão Tá? É uma área de mais ou menos aí 11 metros quadrados Eu vou retirar esse porcelanato Tá? Pra fazer o assentamento Desse outro material aqui Que também é Tá? É um porcelanato Ok? É um porcelanato Desmaltado E vai ser feito assentamento Aqui Tá? Nesta região Ok? Também vou explicar pra vocês Como deve ser feito O assentamento Desse material aqui Ele é diferenciado Tá vendo? Bom, aqui nessa parede Pessoal O que vai ser feito? Como vocês estão vendo aí Vai ser feito aqui Vai ser feito A abertura do vão Ok? Pra encaixar uma geladeira E uma máquina de lavar Aqui na área de serviço Eu tenho essa porta Tá? Eu vou retirar ela Com todo cuidado Ok? Aqui é um lavabo E vou fechar Porque posteriormente Que vai ser aberto Aqui eu tenho Tá? Esse conjunto de louça No caso O vaso sanitário Tenho aqui também Um lavatório Que vai ser retirado Tá? Aqui nós temos aqui O aquecedor a gás Aqui eu tenho Esse ponto de gás Depois eu vou transferir ele Tá? Passando por baixo aqui E sair do lado de lá Que é uma área de lazer É uma sacada Aqui Esse ponto de gás Vai ser logo aqui embaixo Pra instalação Do que? Do um coquetópe Aqui também Eu vou retirar essa pia E também O cliente vai aproveitar Essa cuba E instalar Tá? Em uma outra pedra Uma de granito Aqui eu tenho também Esse vidro Tem esse acabamento Todos vão ser retirados Tá? E aqui vai ser feito O assentamento Tá? De Daquele material Rústico Nessa parede do centro Tá? E nessa lateral aqui Nessa outra frente Tanto essa como essa Vai ser feito aqui O assentamento Dessa pedra ferro Inclusive também No decorrer da obra Eu vou explicar Como deve ser feito O assentamento Eu já tenho no canal Alguns vídeos relacionados A esse tipo de trabalho Por exemplo Como você assentar A pedra madeira Como você assentar A pedra santomé No caso Aquela pedra branca E nesse vídeo aqui Nesse caso Nessa obra Eu vou ensinar pra vocês Como fazer o assentamento Dessa pedra ferro Tá? Ela tem assim Uma aparência De ferrujado Enfim Então É um material muito bacana E Bastante tromboneoso Aqui eu tenho a sala Pessoal Aqui não vai ser nada feito Tá? Da minha parte Vai ser feito A instalação De um outro material Aí Ok? Enfim Aqui eu tenho o material Argamassa E eu tenho também aqui Pessoal Esse Essa tela Com essas pedras Chamamos de Seixo Tá? Eu vou explicar pra vocês Onde vai ser feito Assentamento Desmaterial Aqui eu tenho um lavabo Tá? Que vai ser o que Feito o que? Vai ser feito Assentamento Sobre esse piso existente Vou retirar somente O rodapé Pra assentar Essas partidas aqui Que vocês estão vendo Aqui Tá vendo? Olha lá Ok? Ela vai ser feita Assentamento no chão Certo? Vou retirar o vaso E limpar o local E fazer o assentamento Sobre o piso existente Só vou retirar somente O rodapé Bom, aqui não vai ser feito nada Tá? Essa geladeira É a geladeira que ela vai ser Instalada Tá? Naquele canto lá Ok? Depois da obra finalizada Eu vou mostrar pra vocês aí Como ficou depois de pronta Ok? Aqui só estou Apresentando o que vai ser feito Eu estou aqui em uma suíte E nesse banheiro Também vou retirar esse vaso Vou limpar o local E dentro do box Eu vou retirar esse rodapé Que vocês estão vendo aqui Ok? E vou completar Até o chão O assentamento Dessa mesma pastilha Ok? Na área do box pessoal Vai ser feito aqui Vai ser feito o assentamento Desse material aqui Tá? Chamamos de teixo Tá? É um material vindo da natureza Ok? E após o assentamento feito Vai ser feito o rejuntamento Tá? Com esse rejuntamento de hipóxia Certo? E vou explicar também Como deve ser feito o assentamento Esse material E aqui pessoal Tem uma coisa bacana Na hora do banho Isso aqui Serve pra quem? Massagear a sobra dos seus pés É um negócio interessante Bacana, viu? Muito gostoso Você está em contato com a natureza Apesar de você morar aí Na cidade Enfim É gostoso Tá? Não são todo mundo que gosta Esse tipo de acabamento Mas eu confesso que Tudo que é novo Tudo que é diferenciado Eu curto bastante E fora da área do box Vai ser feito aqui O assentamento Dessa pastilha Tá? Vai ser feito o rejuntamento Com esse rejuntamento De polimério Tá? Esse material aqui Vai ser assentado Fora da área do box Ok? Não vou mexer nessa soleira Ok? Segundo o cliente Também não vou mexer nessa Certo? Então o que vai ser feito aqui Vai ser isso Também no outro banheiro aqui Tá? É uma outra suíte Vai ser feito Os mesmos estendimentos Porém Essa pedra Ela é diferente da outra Como vocês estão vendo aí Tá? Vai ser feito o assentamento Dentro do box Certo? Vai ser retirado o rodapé Vai ser retirado o rodapé Descer Tá? Com as pastilhas E o assentamento Vai ser feito Dentro da área do box Fora do box Também vai ser retirado o vaso Tá? E fora do box Vai ser feito o assentamento Dessa pastilha Ok? Que é a mesma pastilha Que vocês viram lá agora Aqui também pessoal Nesse outro Nessa outra suíte Vai ser feito também O assentamento Dessa outra pedra Dessa material aqui Seixo Também vai ser feito o assentamento Tá? Com argamassa Apropriado Rejuntamento Epóxi E também Fora do box Vai ser feito o assentamento Dessa pastilha aqui Dentro do box Vai ser retirado o rodapé Completar com uma pastilha Tá? Na mesma cor Ok? E vai ser feito o assentamento Aí dentro Então assim Vai ser os três banheiros Que vão ter os mesmos padrões Tá? De trabalho Porém Os materiais são diferenciados Como cor Enfim Formato Entendeu? Então basicamente é isso Também nesse dormitório Eu vou instalar alguns pontos Ok? De elétrico Tá? Na tensão 220 volts Ok? Conforme foi combinado Com o meu cliente E aqui nessa área pessoal Onde não tem o piso assentado Já está pronto Para receber o assentamento De outro material Se eu não me engano Vai ser um assentamento De um material De madeira mesmo Tá com O pessoal aqui Gostam muito Desse tipo de material Vindo da natureza Enfim Então Gosto é gosto E não discutimos isso Bom pessoal Então isso aqui seria o que? Seria uma prévia Do que vai ser feito No decorrer da obra Eu vou Mostrar Tá? A execução De cada trabalho Que está sendo feito Inclusive vou dividir Em vários vídeos A minha ansiedade Para começar esse serviço Na verdade É em relação ao que? Não que estou ansioso De fazer o trabalho Não Todos nós temos ansiedade Mas É como se fosse uma criança Quando ganha um brinquedo novo A gente A criança fica toda empolgada Para saber como funciona E mesma coisa É um trabalho Quando o profissional Amo o que faz Ele com certeza Ele sente aquela empolgação Aquela vontade Aquela curiosidade De trabalhar Porque na vida É assim A gente trabalha Aprende Aprende ali Aprende um pouco aqui E aí Nós damos sequência Naquilo que Obtemos aí Cada dia Com aprendizado Por isso que eu falo Pessoas que tem a mente pequena Que não tem a capacidade De expandir seus conhecimentos Elas infelizmente Elas estão limitadas E Elas tem uma grande chance De não absorver nada Que é repassado para ela Por isso que eu creio Que a ANA faz Mais ou menos uns 5 anos E aproximadamente Uns 3 a 4 anos Eu trabalho Com postagem de vídeos Ok No intuito de que? De sempre auxiliar As pessoas Que buscam alguma coisa De útil E de interessante Na internet Porque Ficar só no blá 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 Não é comigo não Então a Speedo Informática Em parceria com o Paulo Pedreiro Vieram para ficar Para quem não conhece O meu perfil no Facebook É Paulo Pedreiro Cruz Ainda dá tempo De você mandar algum convite Ok Eu confesso Que todas as vezes Que eu abro meu perfil Para postar as minhas fotos Inclusive essas fotos Estão todas no Facebook Eu recebo diariamente De 10 a 15 convites De pessoas Que acabam gostando Do meu trabalho E tiram dúvidas O meu WhatsApp também Que é o 19 933 23 28 26 E as pessoas gostam Tiram dúvidas Fazem perguntas E dentro do meu conhecimento Da minha E da minha capacidade De informar Com certeza Tudo aquilo Que está no meu conhecimento Eu tenho aquela Imensa satisfação De repassar para vocês Ok Então está aí Não deixe de compartilhar Esse vídeo Assim que a obra Estiver concluída Que aproximadamente Uns 20 dias Que eu dei o prazo Para poder entregar ela Sempre entrega Um prazo reduzido Ok A não ser quando Entra muitas coisas a mais Fora do combinado E aí acaba alterando Tá O prazo de entrega Mas nesse caso aqui Está tudo combinado Acredito eu Que não vai ter nenhum problema E com certeza Assim que eu terminar a obra Eu vou postar aí Tá Esse vídeo Mostrando como ficou Tá Cada etapa Daquilo que foi apresentado Nesse vídeo aqui Os meus agradecimentos a vocês Ok Se inscreva Deixe teu comentário Faça tua opinião Faça tua crítica Que com certeza Que aprenderemos juntos Cada dia mais Com aquilo que Nós temos a certeza De que cada um Fizer a sua parte Chegamos a algum lugar Beleza Fiquem todos com Deus E até mais Tchau, tchau